Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 18 de dezembro, uma segunda-feira, estamos começando a semana, o tempo vai passando, meu Deus do céu. Segunda-feira, começando outra semana, a nossa terceira semana do advento de preparação para o nosso Natal. As duas primeiras semanas, como você viu, até Isaías nos acompanhou, agora vamos mudar um pouco as leituras, era olhando para o futuro, nós estamos caminhando, então Jesus um dia vai voltar, Jesus nos mostra o futuro, a esperança, para onde nós estamos caminhando. Agora essas duas semanas são de preparação realmente para o Natal, lembrando o nascimento de Jesus em Belém. Nós temos hoje, na primeira leitura, um trecho do profeta Jeremias. Jeremias também é um profeta chamado grande, que escreveu bastante. E Jeremias é conhecido mais pelo lado das coisas negativas que ele pronunciava, que ele previa, mas ele tem trechos também muito bonitos com relação ao futuro, futuro melhor. Nós estamos aqui no capítulo 23 de Jeremias, versículo de 5 a 8. Ele diz o seguinte, veja, Jeremias, hein? Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, farei valer a justiça e a retidão na terra. Veja que interessante, né? Aquele momento em que ele falava das desgraças que iam acontecer, que o povo tinha se afastado de Deus, agora ele começa a prever um futuro melhor. Verão dias em que farei nascer um descendente de Davi. Quer dizer, aquela promessa que foi feita a Davi, de que os descendentes dele seriam reis até o final dos tempos, agora vai ser realizar. No tempo de Jeremias, ainda havia rei, né? Mas depois os reis acabaram. Quer dizer, então a promessa de Deus não tinha, parece que não tinha acontecido, não tinha realizado. Agora vai dizer, farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Vocês vão dizer para mim, mas Jesus, que rei que foi ele, né? Qual a coroa que Jesus teve quando vivia entre nós? A coroa de espinhos? Qual o cetro que ele tinha na mão, o cetro de rei? Era uma cana lá que batia até na cabeça dele. Qual era a roupa de rei que ele vestia? Aquele manto vermelho que colocaram nele para fazer gozação em cima dele, né? Que rei é esse? Esse rei existe, que ele trouxe um reino, que é diferente, mas um reino que se tornará glorioso. Isso que é bonito, tornará glorioso. A gente sabe que Jesus veio, passou por tudo isso, ele já previa, predisse, né? Ele anunciou que ia acontecer tudo isso, tirou toda aquela ideia dos discípulos que tinham que iria ser o rei de Israel, né? O rei de Judá, ia mandar e desmandar tudo isso, né? E o reino dele é diferente. Agora, é um reino que vai acontecendo. Nós temos, na Bíblia, aquelas parábolas do reino. Jesus vai dizendo, o reino é pequenininho, mas ele cresce com a semente de mostarda. O reino, ele será, é, já acontece, né? Tem bons e maus, mas um dia só ficaram os bons, né? O trigo e o joio, e assim por diante. São várias parábolas do reino, mas sempre essas palavras desembocam no futuro desse reino. É um reino que parece que não está vencendo no mundo, não. Mas um dia vai vencer. Jesus vai voltar como rei universal de tudo e de todos. Bonita essa visão, portanto, de Jeremias. Então, agora, uma bênção para você e para a sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Atrás de ti para te proteger. Aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos. Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.